A gente sabe que hoje praticamente tudo pode ser feito pela internet, inclusive tem gente que nem vai mais ao banco e resolve tudo de forma fácil, com o celular na palma da mão, através do computador, do celular, do tablet. Compras, pagamentos de contas, empréstimos, tudo acessível e de forma muito fácil. O problema é que isso abre margem para a ação de criminosos que se aproveitam da ingenuidade ou da falta de atenção dos consumidores e utilizam e-mails, links, boletos e sites falsos para aplicar golpes e é sobre isso que nós vamos falar hoje com o doutor Giorgis A. Saad, que é diretor do PROCON de São José dos Campos. Doutor, obrigado por atender o nosso convite e aí vamos desenrolar esse assunto. Vamos embora. Bom dia, João. Bom dia a todos aí. Prazer estar com vocês. É sempre um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição aí para ajudar os consumidores, não só aqui de São José, mas no Vale do Paraíba, do Estado e do país e todo mundo que acompanha esse programa com uma audiência tão grande. Doutor, quais são os crimes mais comuns na internet? A gente vê sempre que a gente recebe link, às vezes a gente recebe um SMS com um link para abrir alguma coisa. São boletos que chegam por e-mails. Como é que fica esse universo aí? É, do jeito que a gente tem facilidades, né? Tudo na vida tem ônus e bônus, né, João? A gente tem que sempre pensar nisso, né? Quando você tem muita facilidade, algum probleminha você pode ter pelo caminho, né? Enquanto tem pessoas de bem trabalhando pela segurança dessas relações aí que são feitas virtualmente, tem pessoas que tentam de tudo para desvirtuar, para lucrar indevidamente também com elas. Então, a gente se depara com todo tipo de golpes, né? São golpes que são empréstimos consignados, que são feitos sem o consentimento do consumidor. Tem também os que oferecem emprego para que o consumidor faça um depósito, um pequeno depósito. Enfim, a gente vai indo e vai se estendendo, né? Boleto falsificado. Cada hora é uma forma que encontram de lesar o consumidor. E aí, o consumidor tem que estar atento às orientações que a gente está sempre ofertando para todos. Atenta para a polícia também, está sempre ajudando. Os bancos, as instituições financeiras também estão sempre ofertando informações para que ninguém seja lesado. Mas é a atenção pura que ele tem que ter. Doutor, hoje a gente vê tantas situações que muitas vezes você usar até o próprio aplicativo de um banco que é oficial e que é seguro deixa a gente desconfiado, né? Dá para a gente confiar em aplicativos de bancos, sites de lojas, compras que a gente faz pela internet, mesmo sendo uma rede, muitas vezes, de nome, uma rede grande, mas que manda o boleto para você pagar. Dá para a gente confiar nisso? Dá para confiar quando o consumidor tem a certeza absoluta que ele está realmente navegando num site oficial. Aí tudo bem, né? Aí ele pode ter essa certeza, né? Os sites, eles têm um cadeado que aparece na tela que vão realmente ofertar para ele segurança. Mas aí vai. Nunca fazer uma transação, fazer uma compra, quando você recebe um e-mail, quando você recebe um SMS, quando você recebe uma mensagem de WhatsApp com o link. Esses links são os piores, são os mais perigosos, né? É a modalidade mais comum encontrada hoje pelos golpistas paralisarem consumidores. Então, assim, quando quiser fazer uma compra, quiser fazer uma transação, ir direto no site oficial. Não esperar receber nenhum tipo de mensagem, né? A gente, quando está fazendo qualquer busca, pode fazer uma compra de algum produto, fica gravado no computador. Eles têm os algoritmos, tudo. E aí começa a gente a receber em rede social, Instagram, Facebook, enfim. Em todas as redes sociais, a gente começa a receber propaganda daquele produto, né? E a gente vê preços, assim, mirabulosos, né? A gente vê coisa que não existe. Então, o que é o ideal? Fazer quando o consumidor quer realmente fazer a compra, né? Ele tem que fazer uma pesquisa de preço antes, e aí ele vai ter um preço médio daquele produto, né? Ou daquele serviço que ele quiser contratar. Com o preço médio, ele vai poder saber realmente, vai ter segurança para fazer essa contratação ou essa compra. Mas sempre fazendo pesquisa. A gente fazia pesquisa, né? A gente era criança ainda, João. Mas lá na década de 80, lembra que os preços aumentavam todo dia, né? Então, era remarcação de preço diariamente. Isso quando não eram três vezes durante o dia. Então, o que tinha que fazer? Pesquisa de preço. Então, essa é uma dica, assim, essencial. Sempre pesquisar preço para quando for fazer a compra, não comprar o gato por lebre. Ou então, comprar e não levar absolutamente nada. Cair num golpe. Porque se você se depara com uma situação em que você tem, por exemplo, um eletrodoméstico pela metade do preço, ele com toda certeza é um golpe. Porque, assim, quando abre-se uma empresa, quando a pessoa abre uma empresa, qual o primeiro objetivo? É obtenção de lucro. Não existe para a empresa objetivo maior que esse, obter lucro. Então, como que ele faz? O fornecedor compra o produto por um valor, coloca uma margem de lucro, e aí esse preço vai ficar maior. Olha, esse produto vai custar mais caro. E aí ele tem lucro, né? Então, nenhum comerciante vai ter um produto, vender um produto abaixo do valor em que ele pagou. Então, isso é ficar muito atento nesses quesitos. Nunca receber, ao receber e-mail, SMS e mensagem de WhatsApp, clicar nesses links e fazer transação. Quando quiser fazer compra, quando quiser fazer transação, que seja, quando quiser em site de banco, vá ao site oficial do banco, deixa já o link gravado no computador ou no celular, e aí vai ter toda a segurança necessária. Doutor, a gente até estava conversando aqui no briefing antes sobre isso. Esses dias eu fui fazer uma pesquisa, eu estava procurando um iPhone para comprar, e depois, no meu feed, tudo que aparecia era iPhone. Aí você vai olhar, tem de 5, o mesmo que custa 5, na outra loja está por 3,900, aí tem uma outra loja que custa 7. Como é que eu vou saber nesse universo quem é que está falando a verdade? E como é que eu posso comprar o produto sem cair num golpe? O ideal, João, é fazer realmente a busca. Ir atrás do site, ao fazer a busca, por preços, ir num site seguro. Você ir, não clicar naqueles links que aparecem, quando você faz essa pesquisa de preço, no shopping, e aparece o link. Pega o produto, grava o produto que quiser. Por exemplo, vai numa grande loja, que é o ideal, não vou citar o nome de nenhuma loja aqui, para não causar nenhum tipo de constrangimento, nem acharem que estou tendo qualquer lucro. Mas eu sempre faço, como eu sempre faço. Eu compro em algumas lojas, eu já tenho meu cadastro, faço uma pesquisa de preço e opto por comprar nessas lojas grandes. Não que não tenha lojas pequenas que sejam honestas, que sejam confiáveis, mas eu me sinto mais seguro, e eu acho que é melhor também, para o consumidor, ir em loja grande. Porque se é loja grande, ainda que ela faça marketplace, ela vende produto de uma loja pequena, ela acaba se responsabilizando. Ela é solidária, caso você pague o boleto e não receba o produto, ou então, venha um boleto falsificado. Você foi no site oficial de uma grande loja, aí você tem a segurança. Entendi. Digamos que o João Paulo comprou um iPhone e recebeu um tijolo dentro. Como é que o Procon pode me ajudar, doutor? O Procon registra a reclamação aqui, a gente absorve essa demanda, e a gente oficia. Um caso como esse é um golpe, não é de uma empresa oficial. A gente oficia a polícia civil, para que comece o inquérito policial para apurar os fatos. Então, é importante que o consumidor venha ao Procon, registre essas reclamações, para que a gente tenha condições de ajudar, de alguma forma, outros consumidores a não caírem em golpes também. A gente tem que pensar também no próximo. Nesses casos, João, quando você cai num golpe como esse, paga um produto de um site fake, de um site fantasma, o que você tem que fazer? O que você tem a fazer depois? Registrar um buritinho de ocorrência, torcer para que outras pessoas também o façam, a polícia investigue, chegue aos culpados, possa prender esses culpados, e de repente reaver o valor pago. Mas um golpe como esse é difícil, realmente, de ser ressarcido o consumidor. Mas para que outros também não caiam... É isso que eu ia te perguntar agora, se há alguma garantia de ressarcimento, né? Não tem, porque a gente está lidando com o bandido. Não é um site oficial de uma empresa constituída, devidamente constituída. É um site fantasma. É um site maquiado ali. Inventam número de CNPJ e tal. Não sei exatamente como fazem esses bandidos para realmente conseguir uma conta em banco depois para receber esses valores aí dos boletos ou então de PIX. E o PIX também faz esse tipo de modalidade, né, de golpe. Não é só de boleto, não. É com PIX também. Então tá certo. Você aí de casa, fique atento, pesquise, pergunte, vá atrás das informações para não cair em golpes, já que a gente está rodeado de pessoas que querem tirar proveito, muitas vezes, da nossa boa-fé, da nossa inocência, e acabam colocando a gente numa situação constrangedora. Doutor, obrigado. Sempre um prazer estar com vocês, tá? Podem me chamar, podem me convocar, que estarei presente aí. Vamos ver se a gente marca, mas de repente uma entrevista aqui com vocês, aqui dentro do Procon. Então, vou aí ao estúdio também. Vai ser um prazer. Eu quero te chamar, mas não para resolver problema. Eu quero te chamar para te dar dica, tá, doutor? Tá ótimo, tá ótimo. E a gente vai ficando por aqui, o Jornal Setorial desta sexta vai terminando, mas eu quero aproveitar e deixar para você as nossas redes sociais. facebook.com.br tvsetorial arroba tvsetorial no Instagram, no YouTube também. Procure por TV Setorial, faça sua inscrição e não deixe de ativar o sininho, viu? Também tem o nosso Linha Direta, onde você fala diretamente com a nossa equipe de produção, com os nossos repórteres, 0 operadora 12, 981462239. Eu vou ficando por aqui, lembrando que segunda-feira, ao meio-dia, nós temos um novo encontro. Então, um ótimo final de semana para você. Até segunda. Tchau. Tchau.